Atenção condutores, os veículos de grande porte terão tráfego restrito nas rodovias estaduais durante o período de carnaval. As restrições vão até o meio-dia de quarta-feira, dia 22. O gerente de fiscalização do transporte e trânsito do DR, Edilson Salatiel, ele vai falar sobre esse assunto, isso é importante. O DR vai restringir o trânsito de veículos superdimensionado em pistas simples. A restrição acontecerá na sexta-feira de 15 às 22, no sábado de 6 às 12 horas e na terça-feira de 16 às 22 e na quarta-feira de 6 às 12 horas. Outro fator também importante lembrar é que as escoltas oficiais realizadas, que poderão ser realizadas tanto por agentes da Polícia Militar ou do DR, também estarão suspensos durante todo esse período em razão do efetivo estar sendo deslocado para questões de segurança viária e acompanhamento e monitoramento do trânsito. Caso um transportador ou condutor insista em descumprir a restrição imposta, ele pode sofrer uma multa média com quatro pontos na carteira e ter o veículo retido até o final da restrição.